Para bater o recorde de brinquedo equilibrado no focinho por mais tempo, vocês têm que cruzar a linha de chegada com os brinquedos ainda no focinho. Nada pode parar a gente, Scoot! De pata em pata, os cãezinhos batem o recorde. Cachorro quente, peguem seu cachorro quente aqui! Nós somos apenas vendedores de cachorros quentes e mais nada! Com ketchup e mostada extra! Acho que já deu, amicão. Recorde não batido. Agora eu preciso ir para casa jantar. Até logo. Oh, não! Ela foi embora! Agora já era. Espera, de onde veio esse ketchup e mostarda? Dos vendedores de cachorro quente. Uh-oh. Frank e Feijão! Atrapalharam a gente, isso não é justo! E vocês também ficariam bastante bravos se soubessem que a gente atrapalhou tudo o dia todo! Agora eles sabem, Feijão! Então é por isso que a gente não bateu aqueles recordes! É, porque nós somos os únicos recordistas mundiais na cachorrolândia! E é assim que vai continuar a ser! Uivo de duas horas pra sempre! Eu achei que a gente talvez pudesse estar em um livro de verdade. Mas acho que é impossível. Espera aí. Impossível! É isso, Scoot! Juiz da Julia! Eu acho que você vai querer ficar pra ver isso. Vamos tentar bater o recorde de jogo de pega mais distante. O quê? Mas esse recorde é simplesmente impossível de bater. Os atletas incríveis Champ Champignon e Ralph treinaram por meses. Bom, nós temos um plano incrível. Você soa bastante confiante. Nesse caso, o jantar... Vai ter que esperar. Me encontrem no parque. Mas como a gente vai bater o jogo de pega mais distante? Com as minhas habilidades de criação e as suas de parejamento. Mas será que o Frank e o Feijão não vão descobrir e tentar sabotar a gente? Não vão descobrir, não. Tá na hora de ser espertos. Hora perfeita pra comemorar com sorvetes e as nossas medalhas, Frank. Há nós, seres especiais pra sempre. Tchim, tchim! Espera um pouco. Aquela é o Scooter da Teg. E aqueles são a Teg e o Scoot Feijão. Eles devem estar tentando quebrar outro recorde. Precisamos impedir eles. Eu posso não ver e correr! Para quebrar o recorde mundial de jogo de pega mais distante, vocês precisam jogar sua bolinha através da cidade inteira e ir buscá-la. Estamos prontos. Scoot, dá uma farejada. Farejada preparada. Pega, cachorro! Pega! Hora de uma festa de balões de água, Feijão! Cesta! Ai, não, Teg. Estamos na mira deles. Deixa comigo, Scoot. Só fica de focinho na nossa bola. Pode ir. É indo em frente. Joga mais bolinhas pra confundir os dois. Espera. Aquela era a nossa bolinha ou era aquela? Nenhuma dessa ser a nossa, Teg. A nossa bolinha verde continua na frente. Precisamos tirar o focinho daquele Scoot da jogada. Hora da nossa cartada fedorenta, Feijão. Queijo fedorenta e meias mais fedorentas ainda.